Eu tenho uma guitarra elétrica Durante muito tempo isso foi tudo que eu queria ter Mas ei mãe, alguma coisa ficou pra trás Antigamente eu sabia exatamente o que fazer Ei mãe, tem uns amigos tocando comigo Eles são legais, além do mais, não querem nem saber Mas agora lá fora, todo mundo é uma ilha Há milhas e milhas e milhas de qualquer lugar Nessa terra de gigantes Eu sei, já ouvimos tudo isso antes A juventude é uma banda Numa propaganda de refrigerantes As revistas, as revoltas, as conquistas da juventude São heranças, são motivos pras mudanças de atitude Os discos, as danças, os riscos da juventude A cara limpa, a roupa suja esperando que o tempo mude Nessa terra de gigantes Tudo isso já foi dito antes A juventude é uma banda Numa propaganda de refrigerantes Ei mãe, já não esquento a cabeça Durante muito tempo isso foi só o que eu podia fazer Mas ei, ei mãe, por mais que a gente cresça Há sempre coisas que a gente não pode entender Por isso mãe, só me acorda quando o sol tivesse posto E eu não quero ver meu rosto antes de anoitecer Pois agora lá fora O mundo todo é uma ilha Há milhas e milhas e milhas Nessa terra de gigantes Que trocam vidas por diamantes A juventude é uma banda Numa propaganda de refrigerantes Nessa terra de gigantes Que trocam vidas por diamantes Que trocam vidas por diamantes A juventude é uma banda Numa propaganda de refrigerantes Ei mãe Eu vivia esperando a vida aparecer no jornal nacional Colhava os meus vídeos Eu esperava o suicídio de algum boçal Você apareceu e disse Cara, eu prefiro outros canais Você apareceu com a sua cara em todos os comerciais Eu vivia esperando a vida aparecer no jornal nacional Eu vivia esperando a vida aparecer no jornal nacional Olhava e vi um vídeo Eu esperava o suicídio de algum boçal Você apareceu e disse Cara, eu prefiro outros canais Você apareceu com a sua cara em todos os comerciais E eu ligo a TV Desligo a TV E ligo pra você Eu digo que consigo Mas não consigo te esquecer Eu ligo a TV Desligo a TV E ligo pra você Eu digo que consigo Mas não consigo te esquecer Você aparecia em filmes pra te ser Filmes tão banais Você aparecia e desaparecia E eu já não te via mais Eu te perseguia Fechando na antena Montando o canal Mas você sempre fugia Não sentia pena Me deixava muito mal Você aparecia em filmes pra te ser Filmes tão banais Você aparecia e desaparecia E eu já não te via mais Eu te perseguia Fechando na antena Montando o canal Eu te perseguia Você não tinha pena Me deixava muito mal Eu ligo a TV Desligo a TV E ligo pra você Eu digo que consigo Mas não consigo te esquecer Eu ligo a TV Desligo a TV E ligo pra você Eu digo que consigo Mas não consigo te esquecer Eu preciso te ver Eu preciso te ver Eu preciso ter sorriso Você sabe que eu preciso Eu preciso te ver Eu preciso ter sorriso O que você sabe que você dura? É o seu te ver É o seu te ver Há tantos quadros na parede Há tantas formas de se ver o mesmo quadro Há tanta gente pelas ruas Há tantas ruas e nenhuma é igual a outra Ninguém é igual a ninguém Espanta que tanta gente sinta Se é que sente E a mesma indiferença Há tantos quadros na parede Há tantas formas de se ver o mesmo quadro Há palavras que nunca são ditas Há tantas vozes repetindo a mesma frase Ninguém é igual a ninguém Me conta que tanta gente minta Encarada a mente A mesma mentira Todos iguais Todos iguais Todos iguais Mais uns mais iguais que os outros Todos iguais Todos iguais Mas uns mais iguais Todos iguais Todos iguais Mas uns mais iguais A pouca água E muita sede Uma represa Uma batalha A vida seca Os olhos Todos iguais Entre duas pessoas Entre quatro paredes Tudo fica claro Ninguém fica indiferente Ninguém é igual a ninguém Me assusta de justamente agora Todo mundo Todo mundo Todo mundo Tanta gente Tinha ido embora Todos iguais Todos iguais Todos iguais Todos iguais Mais uns mais iguais Que os outros Todos iguais Todos iguais Mais uns mais iguais Que os outros Todos iguais Todos iguais Mais uns mais iguais Mais uns mais iguais Mais uns mais iguais Diz outro O que me encanta é que tanta gente Sinta o que é que sente Humida desesperadamente Da mesma forma Todos iguais, todos iguais Mas uns mais iguais que os outros Todos iguais, todos iguais Mas uns mais iguais que os outros Todos iguais, todos iguais Tão desiguais, tão desiguais Tão desiguais, tão desiguais Tão desiguais Tão desiguais O melhor esconderijo A maior escuridão Já não servem de abrigo Já não dão proteção Alívia bombardeada A libido e o vírus O poder Os lábios e o batom Que a chuva caia como uma luva Um ditúvio, um delírio Que a chuva traga Alívio imediato Que a noite caia De repente caia Tão demente quanto um raio Que a noite traga Alívio imediato Traz espaço pra todos Há um imenso vazio Nesse espelho quebrado Por alguém que partiu A noite cai De alturas impossíveis E quebra o silêncio E parte o coração Há um mundo em concreto Entre nossos lábios Há um muro de Berlim Dentro de mim Tudo se divide Todos se separam Duas Alemanhas Duas Coreias Tudo se divide Todos se separam Que a chuva caia Como um maluco Um ditúvio, um delírio Que a chuva traga Alívio imediato Que a noite caia De repente caia Tão demente quanto um raio Que a noite traga Alívio imediato Tudo se divide Tudo se separam Tudo se separam Tudo se separam Que a noite caia Que a noite caia Que a noite caia De repente caia Que a chuva traga Amigo Que a noite caia De repente caia De repente quando Ajo Que a noite traga Amigo 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 Toda vez que troco o telefone Eu penso que é você Toda noite de insônia Eu penso em te escrever Pra dizer que teu silêncio Me agride E não me agrada Ser um calendário do ano passado Pra dizer que teu crime me cansa E não compensa entrar na dança Depois que a música parou A música parou Parou! Toda vez que troco o telefone Eu penso que é você Toda noite de insônia Eu penso em te escrever Escrever uma carta definitiva Que não dê alternativa pra quem lê Te chamar de carta Fora do baralho Te escatar Embaralhar você E fazer E fazer Você Voltar Ao tempo em que nada Nos dividia Havia motivo pra tudo Tudo era motivo pra mais Era perfeita Simetria Éramos duas metade Iguais Eram duas metade Iguais Eram duas metade Iguais Teu maior defeito Teu maior defeito Talvez seja perfeição Duas virtudes Eram duas metade Eram duas metade Eram duas metade Iguais Vamo Hein Eram duas metade Eram duas metade Eram duas metade Eram duas metade Se inscreva no canal Não me leve a sério, não me leve a mal Me leve para casa Eu sou um bom rapaz, eu só bebi demais Preciso ir pra casa Você me procurou, eu procurei dizer Que não valia a pena Você não me escutou, você me acusou De tá fazendo cena Não me leve a mal, mas eu não tô legal Quero ficar sozinho Eu sou um bom rapaz, mas eu não sou capaz De seguir o teu caminho Você não sabe o que eu sinto Você não sabe quem eu sou A gente entrou num hábito Eu dancei, você dançou Agora já é tarde, já não tem mais jeito, já não tem saída No fim das contas a gente faz de conta que isso faz parte da vida Eu caí, você caiu Numa armadilha A gente tenta se esquecer, mas todo mundo é uma ilha Agora já é noite, já não faz sentido ficar se iludindo No fim das contas a gente faz parte da vida No fim das contas a gente faz de conta que o mundo não tá caindo Você não sabe o que eu sinto Você não sabe quem eu sou A gente entrou num hábito Eu dancei, você dançou Você não sabe quem eu sou Você não sabe quem eu sou Você não sabe quem eu sou A gente entrou num hábito Eu dancei, você dançou Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção E tudo ficou tão claro Um intervalo na escuridão Uma estrela de brilho raro Um disparo para um coração A vida imita o vídeo Garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento Um momento de embriaguez Somos quem podemos ser Sonhos que podemos ter Um dia me disseram Quem eram os donos da situação Sem querer eles me deram As chaves que abrem essa prisão E tudo ficou tão claro O que era raro ficou comum Como um dia depois do outro Como um dia, um dia comum A vida imita o vídeo Garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento Um momento de embriaguez Somos quem podemos ser Sonhos que podemos ter Um dia me disseram Que as nuvens não eram de algodão Sem querer eles me deram As chaves que abrem essa prisão Quem ocupa o trono tem culpa Quem oculta o crime também Quem duvida da vida tem culpa Quem evita a dúvida também tem Somos quem podemos ser Sonhos que podemos ter Pra ser sincero não espero de você Mais do que educação Beijo sem paixão Crime sem castigo Aperto de mãos Apenas bons amigos Pra ser sincero não espero que você Minta Não se sinta capaz de enganar Quem não engana a si mesmo Nós dois temos os mesmos defeitos Sabemos tudo a nosso respeito Somos suspeitos de um crime perfeito Mas crimes perfeitos não deixam suspeitos Pra ser sincero não espero de você Mais do que educação Beijo sem paixão Crime sem castigo Aperto de mãos Apenas bons amigos Pra ser sincero não espero que você Me perdoe Por ter perdido a calma Por ter perdido a calma Por ter vendido a alma ou o diabo Um dia desse Um dia desses encontros casuais Talvez a gente se encontre Talvez a gente encontre explicação Um dia desse Um desses encontros casuais Talvez eu diga Minha amiga Pra ser sincero Prazer em vê-la Até mais Nós dois temos os mesmos defeitos Sabemos tudo a nosso respeito Somos suspeitos de um crime perfeito Mas crimes perfeitos não deixam suspeitos O que você me pede Eu não posso fazer Assim você me perde Eu perco você Como um barco perde o rumo Como uma árvore no outono Perde a cor O que você não pode Eu não vou te pedir O que você não quer Eu não quero insistir Diga a verdade Doa quem doer Doe sangue E me dê Seu telefone Todos os dias Eu venho ao mesmo lugar Às vezes fica longe Difícil de encontrar Mas quando nenhum é bom Toda noite é noite de luar No táxi que me trouxe Até aqui Rumo Iglesias Me dava razão De eu sonho Na impressão No clipe Paul Simon Tava de preto Mas Na verdade Não era Na verdade Nada É uma palavra Esperando Tradução Toda vez que falta luz Toda vez que algo nos falta Alguém que bate O invisível nos salta aos olhos Um salto no escuro Da piscina O fogo ilumina muito Por muito pouco tempo Muito pouco tempo Em muito pouco tempo O fogo apaga tudo Todo dia Vira luz Toda vez que falta luz O invisível nos salta aos olhos Ontem à noite Eu conheci uma guria Já era tarde Era quase dia Era o princípio Num precipício Era o meu corpo Que caía Ontem à noite A noite tava fria Tudo queimava Nada aquecia Ela apareceu Parecia tão sozinha Parecia que era minha Aquela solidão Ontem à noite Eu conheci uma gurinha Que eu já conhecia De outros catapais Com outras fantasias Ela apareceu Parecia tão sozinha Parecia que era minha Aquela que só me deu No início Era o precipício Um corpo que caía E na noite Eu me senti Aguardar o outro dia Ela apareceu Ela apareceu Parecia tão sozinha Parecia que era minha Aquela sofridão Parecia que era minha Eu que não fumo Queria um cigarro Eu que não amo você Envelheci Envelheci Dez anos ou mais Nesse último mês Sente saudade Vontade de voltar Fazer a coisa certa Aqui é o meu lugar Aqui é o meu lugar Mas sabe como é Difícil encontrar A palavra certa Hora certa de voltar A porta aberta A porta aberta Hora certa Hora certa De chegar Eu que não fumo Queria um cigarro Eu que não amo você Envelheci Dez anos ou mais Nesse último mês Eu que não bebo Pedi um cunhaque Pra enfrentar o inverno Que entra pela porta Que você deixou Aperta ao sair O certo é que eu dancei Sem querer dançar E agora já nem sei Qual é o meu lugar E em noite sem parar Procurei sem encontrar A palavra certa Hora certa Hora certa De voltar A porta aberta Hora certa De chegar Eu que não fumo Que um cigarro Eu que não amo você Envelheci Dez anos ou mais Nesse último mês Eu que não bebo Pedi um cunhaque Pra enfrentar o inferno Que entra pela porta Que você deixou Aperta ao sair Eu que não fumo Eu que queria um cigarro Eu que não amo você 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 Envelheci Dez anos ou mais Nesse último mês Eu que não amo você Eu que não amo você Eu que não amo você E um cunhaque Pra enfrentar o inferno Que entra pela porta Que você deixou Aperta ao sair Eu que não amo você Eu que não amo você Não vejo nada, o que eu vejo não me agrada Não vejo nada, o que eu vejo não diz nada Perdi a conta das pérolas e portos que eu cruzei pela estrada Estou ligado, acaba tudo o que acaba de acontecer Propaganda é a arma do negócio Nosso peito bate um alvo muito fácil Mira laser, miragem de consumo Latas e litros de pasterequiada Estou ligado, acaba tudo o que eles têm pra oferecer O céu é só uma promessa Eu tenho pressa, vamos nessa direção Atrás do sol que nos aqueça Minha cabeça não aguenta mais O céu é só uma promessa Eu tenho pressa, vamos nessa direção Atrás do sol que nos aqueça Que a cabeça não aguenta mais Se me encontraste De mãos vazias De mãos vazias Eu te encontrei na contramão Na hora exata Na encruzilhada Na raio e na super informação Estamos tão ligado, estamos Estamos tão ligados, cara Eu temos o que perder O céu é só uma promessa Eu tenho pressa, vamos nessa direção Atrás do sol que nos aqueça Minha cabeça não aguenta mais O céu é só uma promessa Eu tenho pressa, vamos nessa direção Atrás do sol que nos aqueça Mas essa minha cabeça não aguenta mais Não aguenta mais Não aguenta mais O céu é só uma promessa Eu tenho pressa, vamos nessa direção O céu é só uma promessa O céu é só uma conversa Não é o que se pode chamar de uma história original Mas não importa É a vida real Acordar de madrugada vindo de outro planeta Sentir-se só Uma criança num berço de ouro E a ferrugem ao seu redor Os muros da cidade falavam alto demais Coisas que ela não podia mudar Nem suportar Ela quis voltar pra casa Cansou da violência que ninguém mais via Viu milhões de fotografias e achou Todas iguais Conta pra mim O que te fez chorar Nunca mais Quero te ver chorar Conta pra mim O que te fez chorar Nunca mais Quero te ver chorar Nunca mais Ofereci abrigo Um lugar pra ficar E ela me olhou como se soubesse desde o início que eu também não era dali E quando sorriu Ficou ainda mais bonita Tinha a força de quem sabe que a hora certa vai chegar Lágrimas de sorriso Lágrimas de sorriso Mãe e filha Chuva e sol Segredos que não podia guardar E não conseguia contar Conta pra mim Conta pra mim O que te fez chorar Nunca mais Quero te ver chorar Conta pra mim O que te fez chorar Nunca mais Quero te ver chorar Nunca mais O que te fez chorar Eu ainda ando pelas mesmas ruas A cidade cresce E tudo fica cada vez menor Agora eu sei que a vida não é um jogo de palavras cruzadas Onde tudo se encaixa O que será que ela quis dizer Cinco letras Começando com a letra A Conta pra mim O que te fez chorar Nunca mais Nunca mais Quero te ver chorar Nunca mais Conta pra mim O que te fez chorar Nunca mais Quero te ver chorar Nunca mais Conta pra mim O que te fez chorar Nunca mais Nunca mais Quero te ver chorar Nunca mais Nunca mais Quero te ver chorar Nunca mais Diga a verdade Diga a verdade Somos o que te fez chorar Somos o que há de melhor Somos o que há de melhor Somos o que dá pra fazer Nem O que te fez chorar O que te fez chorar Não dá pra evitar E não se pode escolher Se eu tivesse a força que você pensar que eu tenho Eu gravaria no metal da minha pele o teu desenho Feitos um pro outro, feitos pra durar Uma luz que não produz sombra O que não dá pra evitar E não se pode escolher Somos o que há de melhor Somos o que dá pra fazer O que não dá pra evitar E não se pode escolher 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 Atenção no que eles dizem Mas eles não dizem nada Yeah, yeah Fidel Pinochet Tira um sarro de você Que não faz nada Yeah, yeah E eu começo a achar normal todo um poçal aqui de pontas de embaixada Yeah, yeah Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer tudo o que eu fiz Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer Esquecer Toda forma de poder É uma forma de morrer por nada Yeah, yeah Toda forma de conduta Se transforma numa luz armada Oh, oh A história se repete Mas a força dessa história é uma contada Se tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça esquecer tudo que eu fiz Se tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça esquecer E o pacito é fascinante, deixa a gente ignorante, fascinado E eu faça um dia antes, esquecer que a coisa toda tá errada Eu pregunto vocês são o que eles dizem, mas eles não dizem nada, 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 nada não Se tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça esquecer tudo que eu fiz Se tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça esquecer Se tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça esquecer tudo que eu fiz Se tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça esquecer E me faça esquecer